Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Caso eu te dissesse que um ser humano seria capaz de ter a força suficiente para erguer um automóvel, você provavelmente não acreditaria, não é mesmo? Contudo, nesse vídeo abordarei sobre um incrível potencial da força histérica, uma espécie de poder sobre-humano que sobretudo desperta em nós uma força latente extrema, muito além da capacidade humana considerada dentro dos parâmetros da normalidade. Isso é, um impulso que geralmente é ativado em circunstâncias de perigo iminente, também conhecidas como situações de vida ou de morte. De fato, existem inúmeros casos na internet de mães reais que literalmente levantaram veículos de verdade para salvar a vida de seus filhos. Foi o que aconteceu com Angela Cavallo, uma mulher de 51 anos que pesava apenas 65 quilos na época. No ano de 1982, em Atlanta, nos Estados Unidos, seu filho adolescente decidiu levantar o carro na garagem de casa para modificar a suspensão. Contudo, fatalmente depois que ele removeu a parte traseira da mola de suspensão, o macaco escorregou, deixando-o preso entre a roda traseira e o para-choque sob um peso de aproximadamente uma tonelada e meia. Angela estava cozinhando nesse momento, quando um vizinho entrou e contou sobre o acidente. Desesperada, ela correu até o local e levantou a lateral do carro por alguns centímetros, removendo assim parcialmente a pressão que o veículo fazia em seu filho, que estava desmaiado, para que o vizinho pudesse buscar ajuda. Para o espanto de todos, contudo, a mulher de meia-idade conseguiu manter o carro erguido autossuficiente e por cerca de cinco minutos, até que o resgate chegasse, recolocando o macaco no lugar e removendo o garoto debaixo do carro. Felizmente, ele se recuperou bem e não teve nenhuma sequela. Todavia, de onde veio essa força descomunal? Infelizmente, as causas que sustentam estes tipos específicos de manifestações ainda não são declaras, porém existem hipóteses de que elas sejam de natureza hormonal, sendo possivelmente a força histérica neste contexto, liberada através de uma descarga descontrolada de adrenalina em nosso organismo. Desta maneira, o corpo passaria a contar com uma força extra aumentada exponencialmente, capaz de canalizar toda a sua energia para a solução de um problema até então totalmente impossível de ser solucionado. E você, conhece alguém que já passou por uma situação como essa? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!